Olá, boa noite! Então gente, hoje a receitinha vai ser uma calda crocante de limão, tá? Olha só, eu tô com 5 colheres de sopa de suco de limão, tá? E 10 colheres de sopa de açúcar. Aí o que nós vamos fazer? Vamos misturar essa mistura bastante. Então, isso não quer dizer que as 5 colheres com as 10 vai dar certo. A gente vai fazendo, vai misturando. Se você achar que tá mole demais, você acrescenta mais um pouquinho de açúcar. Se por acaso você achar que está dura demais, você coloca um pouquinho de limão até o seu ponto desejado, ok? Então eu vou misturar aqui. Então gente, olha só, misturei bastante. Fora do vídeo, eu acrescentei mais 5 colheres de sopa de açúcar. Então ficou em 15 colheres de açúcar, tá? Para 5 colheres de limão. Entendeu? E coloquei também 1 colher de sopa de clara, de ovo clara. Fiz um furinho aqui no ovo, escorri na colher. Aí tirei uma colherzinha de sopa e juntei aqui no glacê, tá? E misturei bastante, bastante mesmo, tá? Se você quiser, você pode fazer na batedeira. Fica mais fácil, porque na mão, assim, misturando, demora mais, tá? Bom, aí assim está pronto. Aí é só, aqui eu tenho um pedaço de bolo, uma sopa do bolo de limão mesmo, que eu botei aí no vídeo. Esse bolo, ele sem esse glacê, ele não fica gostoso, tá? Mas botando esse glacêzinho, vai dar o contraste do azedinho, tá? Aí você coloca assim por cima do bolo, espalha, né? E deixa secar, tá? Se por acaso demorar muito para secar, se você tiver acabado de tirar o bolo do forno, você pega e bota o glacê e volta no forno apagado. Só por aí, por uns 3 minutinhos, tá? Só por acabar de secar o seu glacê, tá? Aí depois, é só cortar e servir, tá, gente? Então, eu espero que vocês gostem aí da receitinha, tá? Fica com Deus, todos. Uma boa noite para todos e até a próxima. Beijos! Então, gente, eu coloquei aqui para ver se dá uma secadinha, tá? Mas ainda não está totalmente seco, ainda está um pouquinho molinho, ó. Eu acabei de colocar também, né? Olha só, um pouquinho na pontinha. Então, mas mesmo assim, o bolo fica outra coisa, tá? Se você for fazer esse bolo de limão, não deixa de não botar essa coberturazinha crocantezinha, que fica uma delícia. Só vale a pena se colocar a cobertura. Se você não for colocar, então não faça o bolo. O bolo está aí no vídeo abaixo, tá bom, gente? Espero que vocês gostem aí. Um beijo carinhoso para todos. Até a próxima!